Olá pessoal, aqui é o José Rônios do canal Sou da Roça e hoje vou fazer um vídeo aqui falando um pouquinho sobre o nosso manejo de gado, manejo de pasto aqui né pessoal eu cheguei aqui, chamei o meu gado aqui, agora ele já vem se reunindo aqui, se aproximando de mim e aqui eu chego, chamo o gado, o gado vem onde eu estou né galera, os cavalos também vêm juntos eu fiz um vídeo anterior aí né galerinha, falando sobre pastagem, sobre manejo de pastagem aqui no norte de Minas manejo de gado aqui e naquele vídeo eu falei que iria deixar o gado tosar um pouco mais esse capim aqui né pessoal abater mais um pouquinho esse capim pra mim tá tirando e falei também né galera, lá no vídeo lá eu falei que iria tirar esse gado daqui no dia 8 de fevereiro, hoje já são 9 de fevereiro né galera ontem não deu pra mim tá vindo aqui, pois estava fazendo outro serviço, não deu pra mim tá vindo tirar é, graças a Deus voltou a chover aqui na nossa propriedade, eu tinha falado da falta de chuva que já tinha 21 dias que não chovia, é, já tinha 21 dias que não chovia aqui e eu tinha dito aí pra vocês que assim que chovesse, eu iria estar tirando esse gado aqui dessa pastagem de Mombasa e levando pra outra pastagem e hoje, como eu já falei aí dia 9 de março né 9 de fevereiro né pessoal, eu vou tá tirando esse gado daqui, levando pra minha pastagem de Maçai lá na parte alta da fazenda, no terreno arenoso, vou tá levando eles pra lá e deixando se Deus quiser até março né galera, a ideia é deixar eles lá até dia 1º de março não sei se vai ser suficiente o capim que tem lá, mas a ideia inicial é essa se não der certo nós tiramos de lá antes, olha só galera, choveu, choveu bastante aqui essa noite, ontem também já tinha chovido né galera, mas não deu pra mim tá pegando porque tinha outros a fazer e se eu não poderia tá deixando de fazer pra tá vindo aqui pra tá tirando esse gado daqui pra levar pra lá, eu optei em deixar eles aqui tosando um pouco mais e aguardar a chuva pra mim tirar o gado daqui e já deixar a terra, tirar o gado da terra molhado para que eles o capim eles não demorassem muito a tá brotando, eu falei eles porque tem áreas aqui de dentro dessa passagem, quem acompanha o canal aí sabe que essa minha passagem ela é consociada aí com paiaguas né pessoal, abraqueada paiaguas com o tempo o paiaguas ele vai dando espaço aí cada vez mais para o mombassa, o mombassa ele cresce mais rápido aqui nessa minha pastagem e foi dominando né pessoal as áreas aí e eu resolvi tirar esse gado daqui hoje né galerinha, já com a terra molhada e com certeza com a terra molhada esse capim vai brotar e brotar muito rápido, a terra é muito fértil aqui, terra roxa né galera, olha só, tem lugares que baixou e baixou muito mas era necessário, enquanto isso também o outro pasto lá foi crescendo e hoje temos pasto lá e creio eu para deixar até dia 1º de março se Deus quiser, vou estar tocando esse gado aqui agora e levando lá para cima né galerinha, vou filmar um pouquinho aqui eu tocando eles lá para a pastagem de em cima vou levar os cavalos também eu não quero deixar animal nenhum aqui nessa minha pastagem lá eu vou estar fazendo a apartação dessa bezerra, olha só castanha ela já está quase que do tamanho da mãe essa bezerra se não me engano ela tem 7 meses eu vou estar tirando ela para a vaca estar engordando né galera, vou deixar ela junto com os bezerros lá das vacas de leite para estar pastando os bezerros resolveram mamar aqui agora né pessoal, atrapalhando o manejo aqui mas vai dar para fazer a vaquinha estressada eu só como que o bezerro dela já está bonito galera e aí galera eu vou tocar também junto com o gado lá eu vou levar meus cavalos aqui também a égua do lu, falei com um potrinho macho lindo 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 né galerinha mais um aí para somar potrinho muito bonito, fui da égua castanha do lu mais para frente eu vou estar postando um vídeo aí mostrando para vocês e aí o cavalo deu uma atrapalhada aqui para mim nas filmagens do gado né galera mas tive que ir afastar aqui para estar tocando a égua ela tinha abrido para ali e eu voltei ela lá mas o gado vai subindo e eu ia correndo olha só ficado um bezerro aqui para trás né galera deu um trabalhinho mas já passou os cavalos me atrasaram um pouquinho aqui viu galera olha só o cavalo é complicado você tocar cavalo junto com o gado eles acabam atrapalhando a gente em alguns momentos lá no início por exemplo lá no início por exemplo eles estavam desgarrados do gado lá desgarrou eu tive que ir atrás agora novamente aqui tive que sair para estar tocando eles aqui novamente e e o gado vai subindo na estrada lá na frente já mas acho que vai dar tudo certo se Deus quiser olha só galera os gados estão aglomerando aqui e olha onde os cavalos já estão e e já vão se afastando aí novamente cavalo junto com o gado para tocar dá trabalho demais e e não é aqui que esse gado vai ficar aqui aquela passagem que eu tirei eles alguns dias aí e levei lá para o Mombasa olha só como já brotou bonito e mas não é aqui que eles vão ficar não aqui a gente vai estar colocando eles acho que se Deus quiser no mês de Março ainda quando a gente tirar da outra passagem que a gente está levando para lá olha só galera top esse bezerro olha o cupim desse garrotinho e e e e e e e e passar com gado assim né galera dentro de passagem dá um pouco trabalho mas Mas vai dar tudo certo Aquela novilha minha Que tá saindo no cio A todo momento né galera Hoje eu não vi ainda os garrotes atrás dela Mas sempre Eles estão Em alguns vídeos aí Algumas pessoas estavam perguntando pra mim Se a gente não tinha Pastagem de angropolo Né pessoal Angropolo E olha só Temos sim Não é toda de angropolo Mas tem partes dela que é angropolo Misturado com búfio Dá uma mistura muito boa Bom galera Esse foi o vídeo aí Eu tirando o gado do Mombasa E Tocando eles É galerinha Eu vou finalizar esse vídeo aqui Pra não tá ficando muito longo Muito extenso E Espero que vocês tenham gostado aí Do meu manejo Um pouquinho aí Da nossa Do nosso manejo aqui Em São Francisco Norte de Minas Gerais Que vocês curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal Sou da Roça Se não forem inscritos Obrigado E fiquem todos com Deus E fiquem todos com Deus E fiquem todos com Deus